Bonjour, meus amores! Aqui é o Felipe do Francês com o Ravi, e hoje a gente vai falar de uma contração muito importante no francês. Mas pra falar de contração, eu vou deixar um desafio, que é a expressão chepar. Chepar. Você já ouviu falar isso? Sabe o que significa chepar? Isso é uma contração muito importante no francês, que significa eu não sei. Felipe, como assim eu não sei? Vamos lá! Imagina que você quer perguntar pro seu amigo se o chefe dele fala francês. Aí você pergunta, ton boss parle francês? O seu chefe fala francês. E aí seu amigo pode responder chepar, chepar, que significa eu não sei. Mas vamos ver da onde que vem esse chepar. É muito simples. Em francês, eu é je. Sei é c'est. Então, je sais pas, que é a negação. A negação clássica seria je ne sais pas. Na fala, no dia a dia, a gente sempre vai tirar esse primeiro ne, então a gente vai dizer je sais pas. Mas no dia a dia, quando a gente fala de maneira rápida, a gente vai dizer simplesmente chepar. Que é o je sais, como se fosse uma coisa só. E vira chê. Chepar. Chepar. Interessante que se eu falar só chê, eu não tô falando eu sei. Isso só funciona na negação chepar. Je ne sais pas, de maneira estendida. Na afirmação, eu vou falar je sais. De maneira mais rápida, eu poderia tirar o eu do je e falar je sais. Je sais. Mas eu não vou dizer chê. Isso só funciona pra negação chepar. Então imagina que você tá cheio de trabalho. E o seu amigo pergunta, cara, que hora você vai sair do trabalho hoje? Chepar. Chepar. Sinceramente, hoje tá uma correria. Chepar. Não sei que horas que vai dar. Je ne sais pas. Je sais pas. Ou simplesmente chepar. E se você gostou da dica de hoje, deixa um like, segue o canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Au revoir!